Fala galera, aqui Marcelo Barbosa mais uma vez, mais uma aula de teoria musical. Lembrando que, pra você acompanhar essas aulas, você tem que, se estiver no YouTube, seguir ali o meu canal, se você não for seguidor, se inscrever nele e curtir esse vídeo, por favor, deixar seu comentário. Se for no Instagram, só me seguir. E a questão é a seguinte, a gente tá fazendo essas aulas desde o básico, a gente vai longe com isso aqui, mas não tô usando partitura, tô usando só nomes de notas, cifras, etc, porque eu quis democratizar essa aula, eu não acho que você entendeu o mínimo de teoria musical, você precisa saber ler partitura, ainda mais nós guitarristas, né, que é difícil um guitarrista que leia realmente bem partitura. Não tô aqui de forma alguma defendendo a bandeira de que você não deve saber ler, eu acho que é super importante, inclusive eu sei ler, principalmente a parte rítmica, né, que é, digamos assim, a única forma de você descrever ritmo, são as figuras rítmicas mesmo. Mas aqui o foco é outro, então não vamos gastar tempo com isso, você mesmo sem saber ler partitura e mesmo sem ter interesse em saber ler partitura, que você vai poder entender tudo que eu tô fazendo aqui. Hoje, nós vamos falar sobre a escala maior, tá? Vou contar aqui, ó, o nome dela é esse. A escala maior, ela é a escala mais importante da música ocidental, e a gente, a partir de agora, vai fazer uma série de análises em cima da escala maior, que elas vão servir como base pra que a gente possa depois estar estudando outras escalas. A gente vai aplicar nas outras escalas toda a ciência, digamos assim, que vai ser aplicada aqui na escala maior, primeiramente. Bom, a gente já falou que a escala é qualquer série de notas, qualquer sequência de notas, notas consecutivas que formem uma progressão entre uma nota e a oitava dessa nota. O que é importante dizer é que tem duas características básicas, qual que é a escala maior. Ela não vai ter notas repetidas, ou seja, você nunca vai ter um dó e um dó sustenido na mesma escala, duas notas com o mesmo nome, ou um si, um si bemol. Não, você vai ter sempre uma nota com cada nome, e você vai seguir sempre esse parâmetro de intervalos aqui. Por exemplo, vou dar o exemplo da escala de dó maior, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. A escala de dó maior é o maior exemplo, é o exemplo que a gente mais usa em termos de escala maior, pelo fato, pelo simples fato, dela só ter notas naturais, só ter notas brancas. Então nós temos aqui, ó, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essas são as distâncias entre as notas, certo? O padrão de intervalos entre cada uma das notas. Nós temos sete notas, cada uma com um nome, separadas uma das outras na sequência por tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Se você quiser decorar isso de uma maneira mais fácil, eu sempre gosto de ensinar dois tons, semitom, três tons, semitom. Maravilha? Bom, se você quiser escrever qualquer outro, descobrir qualquer outro tom, ou seja, qualquer outra escala maior de outros tons, o que você tem que ter em mente é, vou botar aqui na ordem em que elas existem, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Você tem que ter em mente que, primeiro de tudo, você vai ter uma nota com cada nome. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó e ré. E agora você tem que aplicar essa sequência de tons e semitons. Você tem que ter um tom aqui da primeira para a segunda nota, tem que ter um tom da segunda para a terceira. Como do mi para o fá é meio tom, é um semitom natural, a gente põe esse sustenido aqui, e agora nós temos um tom. Ficou já um semitom aqui, do terceiro para o quarto. Tom, tom, aqui tem tom do si para o dó? Não, tom, meio tom sustenido no dó, que eleva essa nota aqui, meio tom, fica um tom de distância. E agora, meio tom do dó, si, de ré. Então essas são as notas do tom, da tonalidade ré maior. Ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó sustenido e ré. Ao contrário da escala de dó maior, que só tem notas naturais, nessa escala aqui aparecem dois acidentes, no fá sustenido e no dó, que também é sustenido. Mesma coisa no mi aqui, ó. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré e mi. Ou seja, a primeira coisa é isso. Bota um, não pode repetir nome de nota, põe uma nota com cada nome. Aí eu aplico a fórmula. Tom, tem um tom aqui? Não tem. Botei sustenido no fá. Fá sustenido para o sol, ficou um tom? Não. Sustenido no sol, agora tem um tom. Meio tom, tem um tom do lá para o si, tem meio tom do si para o dó, meio tom sustenido aqui também. Meio tom do dó sustenido para o ré, também coloca sustenido, ficou meio tom aqui no mi. Essa última nota aqui, você nunca vai mexer com ela, claro. Ela é oitava da primeira, tem que ser igual. Se você mexer aqui, sustenido ao bemol, vai começar uma nota e terminar em outra, o que a gente não quer. Então, se você for ver, tonalidade de mi maior tem quatro sustenidos. Fá sustenido, sol sustenido, dó sustenido e ré sustenido. Fá, vamos lá. Fá, sol, lá, si, dó, ré, mi e fá. Essa escala é fácil, ó. A escala de fá é fácil. Vamos lá, fá, sol, lá. Do lá para o si bemol tem meio tom. Do lá para o si tem um tom. Eu abaixei aqui o si bemol para ficar perto. É a primeira vez que apareceu um bemol aqui nessa aula. Si bemol para o dó, um tom. Dó para o ré, um tom. Ré para o mi, um tom. Meio tom do mi para o fá. Então, a escala de fá maior tem só um acidente, que é o si bemol. Escala de sol. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Lembrar de sempre colocar todas as notas naturais primeiro. Então, tom, tom, semitom, tá certo. Tom, tom. Do mi para o fá, tá errado. Aqui tem que ter um tom. Sustenido. Meio tom do sétimo oral para o primeiro, que é o oitavo, no caso. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol e lá. Beleza. Tom. Tem que ter um tom aqui? Então, sustenido no dó, porque do si para o dó é meio. Semitom. Tom. Aqui tem que ter um tom sustenido. Aqui, ó. Fá sustenido. Do mi para o fá sustenido. Aqui ficou meio tom sustenido. Se você for ver aqui a escala de lá, então, tem três acidentes. Dó sustenido, fá sustenido e sol sustenido. Para finalizar todas as notas, as escalas naturais, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Vamos aplicar aqui a fórmula. Tom do si para o dó, tá errado. Agora sim. Tom do si para o dó sustenido. Tom do dó sustenido para o ré, tá errado. Sustenido aqui, ficou um tom. Meio tom. Preciso de tom aqui do mi para o fá. Nossa, esse fá aqui tá pronto. Agora sim. Lá sustenido. Sol sustenido. Lá sustenido. Ficou meio tom. Você vê que o si tem um, dois, três, quatro, cinco sustenidos. Apenas a nota si e mi são naturais, né? Claro, que a gente usou as notas naturais para fazer esses exemplos. A gente ainda tem os cinco acidentes, que se a gente pensar em enarmonia são dez, porque lá sustenido é também si bemol, dó sustenido é também ré bemol e assim por diante. Tonalidades para a gente brincar. Começamos aqui com as tonalidades naturais, dó, remifácio, ósido. Maravilha? Até a próxima aula, então. E aí E aí Vamos lá.